Depois do sucesso do fundo do baú, vem aí, 12 de novembro, Flash do Havaí, Flash do Havaí, baile do Havaí, Flashback, tudo junto no Monarca Hall, na Pista Queen, DJ Devanir Flashback, DJ Alex Cristiano, DJ Beto Pista Cheia, DJ Alex Andrade e mais, mesa de frutas e paulinhos em Zumba, animando com muito axé. Na Pista Princess, os ritmos da Freeway para dançar muitos passinhos com os DJs Ney Carlos e Zacaroni. Flash do Havaí, 12 de novembro, no Monarca Hall, a partir das 22 horas. Baile do Havaí, Flashback, tudo junto no Monarca Hall, ingressos, micromídia informática, Avenida Juca Esteves, 88 Centro, Taubaté, São Paulo, Estúdio Espelho Meu, Avenida Milton de Alvarenga Peixoto, 970, próximo ao Sesc Taubaté. Informações e reservas de mesas e convites pelo WhatsApp, 12992021018, Flash do Havaí.